Música Tudo que tinha que ser feito já se encerrou nessa semana que você teve de preparação e até ontem você no comecinho do treino fechou, eu queria te perguntar isso, vai ter alguma surpresa? O time é aquele mesmo, o Carlão vai para o jogo, foi o que mais te preocupou durante a semana, como é que vai a equipe para encarar o São Bento? Na verdade, quando a gente entra nessa fase decisiva, é importante a gente aperfeiçoar, é importante a gente ter um nível de concentração muito alto e é importante também que a gente possa ter alguma variável para se utilizar durante a partida, até porque nesse período agora se estuda muito, se analisa muito, então a gente sabe que as equipes acabam conhecendo bem a nossa forma de atuar. É um jogo com uma característica um pouco diferente, porque o São Bento não joga com outro resultado, a não ser a vitória, então eles vão ter que buscar isso o tempo todo. Então é nesse momento que a gente tem que ter todo o repertório, tem que estar atento, tem que estudar, pensar em algumas possíveis variáveis, em algumas possíveis situações que podem acontecer para que a gente possa manter esse nível alto. Carlão joga, está escalado, treinou de forma natural, foi poupado em relação às dores que ele vinha sentindo, porém já treinou normal, participou de forma normal. Alexandre, na primeira fase, na segunda, os jogadores do Botafogo já mostraram muita dedicação, uma certa experiência pela sua juventude também, tanto é que fizeram a melhor campanha da competição. Jogo decisivo agora, pode ser o último, como pode ser uma vaga para a semifinal também, como está a cabeça dos jogadores? Você trabalha um lado psicológico com eles também? Olha, eu até discuto muito isso hoje no futebol, pois eu penso que talvez o grande diferencial para uma equipe conseguir alavancar numa parte final é o lado psicológico, o lado da cabeça. Hoje a questão de treinamento, a questão da parte física, quando eu falo em termos de alto nível, não se esconde mais, algumas equipes talvez estejam mais preparadas, algumas equipes com poder financeiro maior, e aí ela pode dar uma capacidade maior de treinamento para a sua equipe, porém digo que em momentos finais, em momentos decisivos, o que vale realmente é essa questão psicológica. Por isso eu sempre bato na concentração, por isso eu sempre bato no foco e manter essa pegada num ritmo forte, pois não é fácil. Você passar uma competição o tempo todo com um nível elevado e tendo que manter esse nível, a gente sabe que é muito difícil. Porém a gente tem uma grande satisfação em saber que a gente vem conseguindo fazer isso desde as primeiras partidas, se manter sempre entre os primeiros. Porém a gente sabe que nesse momento decisivo, mais uma vez eu coloco, que o fator psicológico é fundamental para que a gente possa conseguir ultrapassar essas etapas finais. Ferreira, em relação à vantagem que o Botafogo tem de até poder perder por um gol de diferença. Você vê que esse grupo está sabendo lidar com isso e caso seja necessário saber administrá-la durante a partida, caso ocorra o São Bento abrir o placar, saber lidar com essa vantagem que o Botafogo tem, você vê que esse grupo já tem esse potencial, já está preparado, se caso isso venha a acontecer? Olha, tem que ser colocado em prática. Na verdade, desde quando começou a competição, a gente tem saído na frente o tempo todo. A gente praticamente teve uma situação apenas em que a gente saiu atrás do resultado e aí a gente teve um pouco de dificuldade. Aí eu dou os méritos a equipe adversária que soube utilizar muito bem isso. Mas a gente conversa, a gente discute, a gente coloca para eles a realidade. Em algumas situações de formas diversas que já aconteceu, eu digo em termos de nuances dentro de campo, a gente viu uma força nesses meninos em termos de reação, em termos de crescimento. Eu espero que a gente inicie a partida de uma forma forte, eu espero que a gente coloque um bom ritmo de trabalho, pois essa é a nossa forma de estar atuando. Porém, claro, sem dúvida, caso haja uma situação inversa, que a gente possa ter forças para poder chegar ao resultado que nos interessa. Alexandre, uma pergunta que já vem sendo repetitiva ao longo dos jogos. Você continua sempre com os jogadores pendurados, uma virtude da sua equipe, que até o momento é muito disciplinada, mas no final vem acumulando os cartões aí e pode ser um perigo para a semifinal. Jogadores importantes aí como o Vitor, Kaique, João Lucas. O que você faz para controlar com os jogadores nesse momento? Porque vale uma vaga para a semifinal e você corre o risco de perder um desses jogadores na primeira partida. Olha, eu peço para eles naturalidade. Se vier algum cartão, que seja tudo de forma natural. A gente não vive um momento agora na qual a gente possa forçar alguma coisa ou possa ter que administrar em relação a tomar ou não tomar. A gente pensa que isso vai acontecer de forma natural. A gente tem um bom grupo, a gente sabe que durante a campanha os jogadores que entraram deram conta do recado, manteve sempre esse nível forte de trabalho. Então, caso venha tomar, como foi o caso do Jimenez, vai ser substituído pelo Arnaldo, que aconteça de forma natural. A gente vem pedindo isso. Se mantém um ritmo forte, não se pense em ter que afrouxar um pouco devido à situação de um cartão ou qualquer tipo de situação voltada a isso. Então, a gente pede um ritmo forte e que aconteça de forma natural. Alexandre, todo mundo fala que a equipe do Botafogo é uma equipe jovem, uma equipe composta de vários garotos sub-20. E até o técnico do São Bento, em entrevista essa semana, disse que vai procurar explorar essa juventude, achando que os meninos vão tremer na hora da decisão. Você acha que por tudo aquilo que a equipe já passou nessa competição, até mesmo aquela derrota no Clássico, porque dentro de Ribeirão Preto a gente sabe que isso reflete muito na parte psicológica, esses jogadores já amadureceram a ponto de não ter esse problema de tremedeira e chegar agora numa decisão e render o seu melhor futebol? Olha, é isso que a gente espera, né? A gente sabe que no futebol existem muitas coisas. O pessoal, eu ouvi algumas entrevistas do pessoal do São Bento. Na verdade, para mim, não importa muito o que eles falam. Para mim, importa o trabalho que a gente está realizando. Para mim, importa essa maturidade que esses meninos demonstraram durante o campeonato todo. A gente sabe que num jogo decisivo como esse, qualquer coisa pode acontecer. Então, é por isso que eu peço para eles muita atenção, por isso eu peço muito foco. A gente tem discutido muito em relação à tranquilidade. Nesse momento, quem tem que correr atrás do resultado é o São Bento. Até porque se já tinham estudado a nossa equipe, se já tinham analisado a nossa equipe, e sabendo que a nossa equipe é uma equipe muito jovem, praticamente no primeiro jogo eles não utilizaram tão talvez esse recurso, porque nós ganhamos de 1 a 0 e ganhamos bem. Então, a minha maior preocupação é, sim, com a minha equipe tranquila, com um astral positivo, um astral bom, que é o que venho demonstrando em relação à competição, é o que essa equipe demonstrou durante a semana de trabalho. Então, a gente tem pedido, tem discutido, tranquilidade. É um momento que a gente tem que dar total apoio a esses jovens jogadores, pois eles têm a obrigação somente de entrar em campo e fazer uma boa partida. É isso que a gente vem pedindo para eles. Ferreira, o apoio da torcida, principalmente lá em Sorocaba, foi muito grande por parte da equipe do São Bento. Aqui em Ribeirão a gente ainda não teve um número grande de torcedores do Botafogo para incentivar esses meninos. E nas duas últimas partidas, em certos momentos, faltou uma falta de paciência por parte do torcedor jogando aqui em Ribeirão Preto. Como é que você está também conversando com esses garotos para que isso não os abale, porque no último jogo, quando o Igor fez o gol de cabeça nos minutos finais, parece que é uma explosão de sentimento, todo mundo partindo ali para comemorar junto, comemorar com a torcida, alguns um pouco mais nervosos. Como é que você está preparando essa equipe para conter o ímpeto? No caso, surge uma vai ou outra, porque o Botafogo tem o resultado a seu favor, pode administrar da melhor forma possível. Mas o torcedor, às vezes, não entende isso. Sem dúvida. Nos jogos em que a gente fez, eu dou como exemplo o jogo de Sorocaba, o jogo de Piracicaba, eu dou como exemplo o jogo de Santa Bárbara, a gente ganhando o jogo de 3x0 e a torcida deles cantando o tempo inteiro, eles desclassificaram e torceram uma torcida para Ribeirão para poder apoiar a equipe deles, estando desclassificados. A gente sabe da grandeza da torcida do Botafogo, a gente sabe como a torcida do Botafogo empurra a sua equipe nos jogos aqui dentro, a gente sabe que a gente vai enfrentar uma equipe mais experiente, a gente sabe que a gente vai enfrentar uma equipe altamente qualificada e, sem dúvida, a gente necessita muito desse apoio dos torcedores nesse momento. Até porque os jogadores que estão jogando com a gente, muitos ainda não tinham jogado no profissional do Botafogo, estão sendo utilizados pela primeira vez. E, por ser cria da casa, é importante que tenha uma identificação desses atletas com a torcida. Então, vamos imaginar que, na primeira vez em que estão sendo utilizados, fazendo uma campanha da forma que estão fazendo, é importante que a torcida compareça e que apoie esses meninos, até pela identificação em relação a esses jovens com o clube na qual eles estão atuando. Alexandre, falando agora do time do São Bento, no jogo contra o Botafogo lá em Sorocaba, dois jogadores aí serão contundidos durante a partida, o Bruno Matavelli no primeiro tempo, também o Camisa 10, Almir Dias na segunda etapa. Pelas informações que nós temos, esses dois jogadores não deverão estar em campo, não estarão recuperados. Mas, em compensação, o Guiguel, que é o artilheiro do time com sete gols, está três semanas sem jogar e pode ser que ele atue nesta partida. Até que ponto você acredita que algum desses jogadores deverão atuar? Se o Guiguel atuar, você acredita que isso aí, como o Botafogo pode explorar isso? Olha, como o próprio pessoal do São Bento comentou, eles têm uma equipe mais experiente, eles têm uma equipe já rodada, uma equipe que conseguiu o acesso. Então, partindo desse princípio, até por alguns comentários em relação ao que eles fizeram, o São Bento acaba sendo o favorito para o resultado, para a partida. E nós, uma equipe aguerrida de jovens jogadores, porém jogadores altamente determinados, que estamos procurando um lugar ao sol. É dessa forma que eu vejo. Então, independente do jogador que participar, em relação ao São Bento, a gente sabe que vai tentar o máximo, são jogadores de qualidade, jogadores que a gente já acompanha, que a gente conhece. E a gente vai ter que ter o máximo cuidado para que a gente possa fazer uma boa partida, conseguir encaixar o nosso jogo. Mais uma vez digo e discuto com os meus atletas com muita humildade, com muita simplicidade, para que a gente possa conseguir o resultado. A pergunta que não quer calar, vai para o jogo? Está recuperado? Graças a Deus. Sofri um entorce no tornozelo na última partida, mas graças a Deus não foi nada grave, mas a torção mesmo, o inchaço, o zematoma. Fiz tratamento intensivo desde a viagem, vindo voltando de Sorocaba. E ontem já pude ir para o campo, já com meus companheiros, treinei normalmente, não senti dor, nada. E o professor precisava, estou à disposição. Carlão, chegou algum momento aí durante a semana, você entrega ao departamento médico que passou pela sua cabeça e poderia ficar de fora desta partida. E se esses três primeiros dias aí que você ficou fora dos treinamentos pode atrapalhar alguma coisa no jogo? É, quando você toma pancada, quando você sofre a lesão, você já, sua cabeça já fica preocupada já. Você não sabe o grau da lesão, não sabe como que foi. Ali na hora você sente só a dor mesmo. Mas já, como eu disse, já voltando de Sorocaba, já iniciei o tratamento já. Durante a semana também treinei dois períodos, fazendo o tratamento até três mesmo em casa, para voltar o quanto antes. Graças a Deus estou apto já. Já fiz os testes já ontem, já treinei hoje normalmente também. E esses dias que eu fiquei parado, lógico, o corpo acaba sentindo um pouco, porque vem nessa sequência de jogos e treinamento. Mas até por essa sequência aí, acho que não influencia muita coisa, não. Carlão, o jogo equivale a uma vaga na semifinal da competição. Você já conquistou o troféu neste campeonato. Vem à cabeça aí 2011 também? Muito, muito. 2010 também, 2010, 2011. 2011, melhor ainda, né? Inclusive, o gol da final, aqui dentro ainda no Santa Cruz, então, lembranças que não saem da memória. E toda hora vem na cabeça também, que tomara a Deus que possa se repetir isso daí. Carlão, agora o Botafogo tem uma vantagem importante, conquistou fora de casa e decorrer do campeonato também, por ter a melhor campanha. Mas como você espera que venha o adversário, o São Bento, que vem precisando fazer os gols e ir para conseguir a classificação, precisando da vitória realmente? Como é que vocês esperam a postura do São Bento aqui, jogando no estado de Santa Cruz, onde o Botafogo praticamente domina as ações, o Botafogo cria oportunidades, o Botafogo se impõe jogando no estado de Santa Cruz, mas como deve ser a postura do Botafogo diante da equipe do São Bento e como você acha que o São Bento vem para jogar aqui em Ribeirão? Sabemos que eles vêm para um ponto ou nada. Nós temos essas vantagens aí, que nós conseguimos decorrer do campeonato e pela primeira partida. Então eles vêm para um ponto ou nada. Sabemos que eles têm que arriscar um jogo de vida ou morte para eles. Durante a semana, eu mesmo particularmente acompanhei algumas notícias da equipe deles. Já estamos sabendo que eles vão mudar a maneira de jogar, justamente por causa disso, que eles realmente precisam do resultado. Mas a nossa equipe não muda, não podemos mudar. Tudo que a gente vem fazendo durante o campeonato, a gente tem que manter. Não é porque a gente tem essa vantagem que a gente vai mudar agora. Então a gente tem que continuar na mesma pegada, na mesma intensidade. E a gente sabe da nossa força aqui dentro do Santa Cruz. Ainda não perdemos. Queremos manter essa invencibilidade aí. É lógico que com essas vantagens aí, te dão uma tranquilidade maior. Mas o nosso modo, nossa maneira de jogar não vai mudar, não. Carlão, você é um jogador que, mesmo nos treinamentos, é um jogador muito aguerrido, se dedica muito, faz gols, né, Carlão? Essa vontade vai para dentro do gramado também. É, graças a Deus. Eu sempre digo que o jogador tem que matar um leão por dia. Ele tem que melhorar cada dia, cada treino. E é nos treinamentos que é o espelho do jogo. O que você faz no treinamento acaba interferindo no jogo. Então eu procuro me empenhar ao máximo ali, mesmo que seja nos próprios rachões nossos aí. Sempre gosto ali de estar fazendo gol, de estar fazendo as jogadas parecidas, que é o que realmente vai acontecer no jogo. Então é uma coisa que eu tenho comigo, acho que cada jogador tem também, de melhorar a cada dia. Ô Carlão, o Botafogo tem uma grande torcida aqui na cidade de Ribeirão Preto, também no interior. O Botafogo foi um dos campeões de média de público no Paulistão, para um clube do interior. Mas a torcida ainda não se fez com aquela presença no estado de Santa Cruz na Copa Paulista. Então eu queria que você usasse esse espaço, esse momento, para convocar a torcida para vir amanhã apoiar o Botafogo aí rumo à semifinal. Eu, em nome do nosso grupo todo, convoco a nação botafoguense para que venha nos prestigiar nesse jogo. Acho que a nossa equipe já está mais que provou aí do que nós somos capazes. Uma fase decisiva. Tivemos jogos aí, tanto de Piracicaba quanto o próprio São Bento. Sabemos o quanto faz a diferença uma torcida empurrando, apoiando o time. Sei da força que tem aqui em Ribeirão o Botafogo e a torcida botafoguense. Então espero que eles realmente compareçam, que nos incentivem, não que não estejam incentivando esses outros jogos, mas que compareçam em maior número, pois acho que o nosso time está fazendo mais que por merecer. Artilheiro do Botafogo na Copa Paulista, o Carlão com nove gols. Artilheiro do São Bento na Copa Paulista, o Guiguel com sete gols. Notícias aí que tínhamos, o Carlão joga ou não joga, já sabemos que o Carlão joga. Notícias que vem de Sorocaba, que o Guiguel pode jogar. O que você acredita aí que o Guiguel possa jogar ou não? Se ele jogar, pode contribuir alguma coisa a favor ou não? Um jogador que não joga há três semanas? É, sabemos que é um jogador de qualidade, assim como os outros que tem lá também. Como você disse, artilheiro do time deles, vem fazendo uma boa campanha. Não sabemos se ele vai jogar ou não, mas assim como foi lá no primeiro jogo, ele não jogou. Outros jogadores jogaram de muita qualidade também, mas sabemos que não vamos ter vida fácil. Aí uma briga particular entra a artilharia, mas isso aí a gente deixa à parte. E o importante é que a gente vença aqui dentro de Santa Cruz e consiga a nossa classificação para a semifinal.